O futebol é o esporte da amizade e do fair play Vários casos de amor, tantos que nem sei De cabeça lembro do Zinedine Pelo Luxemburgo declarando eterno amor, pelo Marcelinho Você é safado Olha aí Tem trocas de afeto no gramado e na TV Tipo Felipe Melo, Neto IPVC Você é um bobão Sem esquecer do lipe que nos diz Que esse programa dá uma boa Ai o Rogério ligando pra mim Eu não devia ter falado isso Só carinho bruxo Fábio Costa no rosto Só carinho bruxo Seguir a massagem ouve Só carinho bruxo Derroça até feita tudo O bebê só bondade Fair player de verdade Suárez tão benevolente Ama com o dente Edilson cabedinha Fazendo embaixadinha Fabrício com muito amor Se declarou pro torcedor Entre brigar e bater o pênalti Eu prefiro ajudar na briga Qualquer energia O que você precisa fazer Tipo Felipe Melo Olha como perdoa o Ibrahimovic E o tratamento inovador do Edmundo Contra a sinusite Só carinho bruxo Terroça até feita tudo Só carinho bruxo Só carinho bruto E você até fez tatu Só carinho bruto Só carinho bruto Só carinho bruto E aí, esse amor Só carinho bruto